Estamos falando de vacinação, gente, porque a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas, ela precisou ser interrompida, viu? E sabe por quê? Porque o município está sem doses de vacina contra a Covid. Quem tem as informações pra gente é a Tati Simon. Portões fechados. A sala de vacinação da Unidade de Saúde do bairro São Carlos fecha às três e meia da tarde. Na verdade, as atividades param muito antes quando o assunto é vacina contra a Covid-19. Sem nenhuma dose na geladeira, o posto de saúde precisa mandar de volta pra casa todos os moradores que chegam. Foi o caso do seu José, que precisa receber a segunda dose da AstraZeneca. Fez dois meses ontem, né? Fez dois meses e aí eu vim tomar no tempo. O que o pessoal do postinho falou pro senhor? Falou assim que tem que, de vez em quando, passar aqui pra ver se chegou. O senhor já teve Covid na pandemia? Já. E agora a vacina ia ser muito importante? É, já tive, já tive, já tive, já perdi três, três pessoas, quatro pessoas, né? Agora tudo que o senhor mais queria era estar imunizado pra se livrar dessa doença? Pra se livrar, é. Vai ter que esperar mais um pouquinho? Tem que esperar agora, sem ter jeito. O aposentado conta que a vacina era muito esperada por ele em meio a essa pandemia. Ele que já perdeu quatro pessoas na família para o coronavírus, aguarda com muita expectativa pela imunização completa. O problema é que agora nem os moradores que estão no período ideal pra receber a segunda dose e nem aqueles que estão com idade apropriada pra receber a primeira dose estão encontrando imunizantes nas unidades de saúde. Todos eles estão tendo que aguardar pelo recebimento de um novo lote. Assim como ocorreu com a dona de casa, Kátia, que tem 32 anos e não conseguiu a primeira dose no mutirão de sábado. Correu pra unidade de saúde nesta segunda-feira e, de novo, voltou pra casa sem a vacina no braço. Isso tava muito grande a fila e não consegui por conta disso. E aí eu cheguei atrasada e já tinha acabado. E daí hoje aqui nas unidades de saúde também tá tendo essa mesma dificuldade que é a falta de vacina. Isso, por conta que já tinha terminado o lote que veio. E o que eles te orientam? Eles te orientam a esperar a chegada pra primeira dose. A gente tem que aguardar chegar. Assim que vem de Campo Grande, que é o lugar que distribui, a gente tem que ficar aguardando. Nós somos município menor, então temos que aguardar. O coordenador de enfermagem da unidade de saúde do São Carlos falou com a nossa reportagem, mas não quis gravar entrevista. Segundo ele, nenhuma unidade de saúde de Três Lagoas possui doses para vacinação contra o coronavírus. E que a estratégia do município é vacinar o maior número de pessoas com a primeira dose e conseguir o quanto antes diminuir a faixa etária, para depois voltar com a aplicação da segunda dose, que pode ser feito em até três meses de intervalo.